E aí gurizada aqui quem fala é o Deathweaver e semana passada nós tivemos várias novidades bem importantes chegando para quem gosta de MMORPGs começando pelo evento da Blizzard lá com o Warcraft Direct fora também né a G-Star 2024 um mega evento coreano onde várias empresas apresentam seus jogos e projetos além desses mega eventos tivemos também uma atualização na data de lançamento de core punk e um dos maiores banimentos já registrados lá no tibia só que cara antes de nós continuarmos se por acaso você tá vendo esse vídeo agora e não conhecia o meu canal cara WTF por acaso você gosta de MMORPG se sim então ó se inscreva e clica no sininho para receber todos os novos vídeos porque aqui cara aqui eu só gravo vídeos sobre MMORPG e toda semana tem conteúdo novo dito isso vamos caras porque ó tem muita coisa para falar hoje e a gente abre as notícias com um resumão do que a Blizzard divulgou na Warcraft Direct de 30 anos que rolou agora no dia 13 começando com o anúncio de uma nova versão de WoW Classic o tal do World of Warcraft Classic Classic 20 Anniversary Edition ou simplesmente WoW Classic Classic basicamente aí é a Blizzard abrindo um novo servidor do WoW Classic só que ao invés de né tá na progressão atual do Classic esse novo servidor vai recomeçar o ciclo lá do começão de novo com o Vanilla né o leveling do 1 ao 60 Molten Core já foi confirmado que o Classic Classic vai evoluir em expansão igual acontece no WoW Classic normal com o Classic Classic chegando a expansão do Burning Crusade entre o final de 2025 e começo de 2026 além disso a empresa confirmou o que todos nós já sabíamos WoW Classic o normal vai pular para a expansão do Mista Pandaria trazendo a nostalgia para muita gente que começou a jogar WoW nessa época é esperado que a expansão chegue no começo de 2025 depois do patch final do Classic Cataclysm e por fim né para o WoW Retail atual eles mostraram um pouco do novo patch 11.0.7 uma nova Ilha das Sirenas e novas mecânicas de catch up para personagens recém nível máximo outra novidade é o retorno de WoW do Plunderstorm um modo de PVP estilo Battle Royale que foi liberado durante um tempo só que agora volta com tudo e inclusive dentro do próprio WoW foi mostrado também um pouquinho do futuro patch 11.1 onde aí os jogadores irão explorar Undermine a capital do império de comércio dos Goblins nesse lugar aí inclusive você vai poder usar e ajustar carros de corrida que vão ser bem mais velozes que as montarias terrestres normais cara vai ser possível ajustar os carros para ter mais grip ou então para driftar melhor negócio tipo velozes e furiosos tá ligado e por fim o último anúncio foi o tão aguardado sistema de housing pro WoW não foi explicado muito do sistema em si mas nós devemos aguardar o lançamento com a sua próxima expansão que vai ser o World of Warcraft Midnight seguindo com as notícias recentemente a Cipsoft começou uma varredura e meteu ban em várias contas em que os donos pagavam por serviços como leveling acessos quests e tudo mais o problema cara é que vários desses serviços eram feitos por terceiros que usavam programas ilegais essa aí tá sendo uma das maiores ondas contas de banimento que a empresa fez desde o lançamento do jogo em 97 e ó cara se liga entre as contas banidas está do jogador Diego Thais ou Diego Thais não sei um elder de nível 257 porém que é considerado como um dos jogadores mais ricos do tibia fora isso o Diego Thais era dono de itens raríssimos como o Golden Outfit Golden Elmet Ferrumbra's Hat além do lendário Winged Elmet sendo que esse último item está avaliado em nada mais nada menos que 70 mil reais convertidos em aproximadamente 12 kkk da moeda do jogo e não eu não estou zoando com esse banimento né o último exemplo exemplar do lendário Winged Elmet tá próximo de desaparecer e se eu fosse esse cara eu estaria muito puto você ficou sabendo que a gravity tá desenvolvendo um Ragnarok 3 é cara mais um Ragnarok e eu nem tô zoando não tá o jogo vai seguir o nicho de NMRPG e já foi revelado o primeiro trailer do sucessor do Ragnarok online no caso o Ragnarok online 3 vai manter a mesma progressão de subclasses do jogo original onde você começa como um aprendiz e daí pode ir progredindo de classes escolhendo subclasses durante a sua evolução as classes né pelo menos as iniciais vão ser as mesmas do Ragnarok online com o espadachim gatuno mercador e tal o jogo até que traz um visual renovado para a franquia incluindo mapas mais trabalhados personagens e animações melhores e novos efeitos especiais além disso a HUD ficou bem mais intuitiva e atualizada porém infelizmente se trata de mais um Ragnarok que tá sendo desenvolvido e que vai ser lançado para mobile então pode esperar aí por um jogo com alta chance de ser pay to win além de ter lógico né o famoso autoplay mecânica muito tradicional de MMORPGs mobile que merda em fora isso a Gregory também anunciou o Project Abyss next Ragnarok é cara além de Ragnarok 3 a Gregory também vai lançar outro jogo da franquia Ragnarok só que esse aí é para computar não não pera também é para mobile a diferença entre eles é no estilo gráfico e no nicho Ragnarok Abyss aposta em um RPG action no estilo Genshin Impact além de vir com um visual e câmera de combate em 3D numa pegada muito mais atualizada mas calma amigos calma estamos apenas em novembro ainda faltam um mês e meio para o finalzinho de 2024 e eu não me surpreenderia se a Gregory anunciasse mais uns dois ou três Ragnaroks para mobile até lá seguindo com os anúncios feitos na G-Star 2024 a Blue Potion Games revelou que está trabalhando em Project R um novo MMORPG para PC e mobile com lançamento esperado para o segundo semestre de 2025 o jogo trará um mundo aberto bastante grande em que os jogadores poderão explorá-lo tanto pela terra mar ao ar Project R contará com sistema de batalhas marítimas além de rotas aéreas indirigíveis e pelo que foi apresentado o jogo vai trazer quatro raças jogáveis cada uma aí com a sua própria lore além de habilidades raciais exclusivas e relações e alianças diferentes fora isso Project R está sendo desenvolvido usando a Unreal Engine 5 além de contar com um ciclo de dia e noite e sistema climático em tempo real visualmente falando Project R está espetacular entretanto caras eu particularmente fico com o pezinho atrás por ser um jogo cross-platform entre PC e mobile porque se for um jogo feito para mobile e portado para PC meus amigos não vai dar bom não outro anúncio que rolou na G-Star veio lá da Lionheart Studio responsável por Odin Valhalla Rising entretanto dessa vez eles divulgaram o Project Q que pois é então um MMORPG AAA que né assim como Odin também Valhalla Rising é inspirado na mitologia nórdica mas Project Q é um spin-off de Odin ainda que né seja no mesmo universo do seu irmão mais velho o jogo tá sendo desenvolvido usando a Unreal Engine 5 e além disso podemos esperar um mundo aberto tem tela de loading entre os mapas Project Q terá câmera com visão top-down no mesmo estilo de jogos como Lost Ark Diablo e Path of Zion então se você ficou aí bem interessado Project Q será lançado para PC e também para mobile estar com lançamento previsto para 2025 será Architect Land of Exiles é mais um jogo que foi anunciado oficialmente nessa G-Star de 2024 mas que evento hein amigos o jogo tá sendo desenvolvido pela mesma equipe responsável de Lineage 2 Revolution e Minokuni Architect é um MMORPG com vários sistemas dinâmicos de de exploração de mundo como por exemplo voo mergulho e nado além de escalada hora isso o mundo do jogo será inteiro aberto tem aquelas telinhas de loading chatas para você transitar entre os mapas os gráficos né se estão vendo aí tá muito impressionante e isso graças a acertada escolha da equipe em desenvolver o jogo usando a Unreal Engine 5 com relação às classes jogáveis bom caras serão as mesmas que nós conhecemos de a longa data dos MMORPGs com o guerreiro Mago sacerdote assassino e caçador diferente do jogo que eu acabei de mostrar o architect conta com câmera em terceira pessoa e combate action que pelo menos para mim lembrou bastante o combate rápido lá do Black Desert e surpreendendo um total de zero pessoas o jogo tá sendo desenvolvido para PC e mobile e ó com direito a cross play entre as plataformas e depois de muitos anos sem novidade a Nexon finalmente trouxe um novo vídeo de gameplay do Project Overkill o novo RPG action desenvolvido para PC e mobile e promete ser o sucessor de Dungeon and Fighter online inclusive caras Project Overkill tá ambientado no mesmo universo do DNF a grande diferença fica obviamente no visual no estilo de câmera e na gameplay Project Overkill aposta em uma câmera top-down em 3D no mesmo estilo do Project K Lost Ark etc durante o evento de anúncio do jogo foi possível conhecer duas classes jogáveis de Project Overkill sendo elas aí o Apple Master e o Nem Master além disso o jogo vai contar com umas murras divididas entre níveis de dificuldade para jogadores mais casuais ou Hardcore e apesar do Project Overkill ter sido revelado em 2021 ainda não temos uma data exata para o lançamento do jogo e até o momento espera-se lançamento focado no mercado sul-coreano a Nexon né entretanto já falou que tem sim possibilidade de um lançamento global no futuro e por fim a última notícia de hoje vem lá do core punk finalmente a espera está chegando ao fim e foi confirmado o acesso antecipado para o dia 26 de novembro com o lançamento completo até o final de 2025 com isso a equipe responsável pelo jogo decidiu reabrir a pré-venda do core punk além de também falarem que estão reformulando o site oficial com mais novidades e informações caso você não conheça core punk é um jogo buy to play ou seja para você poder jogar você vai precisar comprar o jogo inicialmente com relação aos valores cara senta aí para você não levar um tombo muito grande o pacote mais baratinho o famoso pleb edition está saindo por 143 reais temos também o CLT edition por 205 reais o classe média edition por 267 reais e por fim o papai me deu edition por 329 brincadeiras à parte esses pacotes aí né além de darem acesso ao core punk também trazem alguns itens bônus das edições de pre-order como as skins por exemplo bom mas é isso aí caras agora o que eu quero saber é o que você achou qual é a tua opinião sobre a gravity está vindo com mais ragnarok para mobile você curtiu a ideia e tem empolgado para jogar um dos jogos ou você assim como eu só queria um sucessor decente do ragnarok online e fosse exclusivo para pc e que fizesse jus ao jogo original escreve aí embaixo a sua opinião cara vamos conversar e se você tá curtindo o conteúdo então considere se inscrever dessa forma você não vai perder nenhum vídeo novo e pode continuar acompanhando as novidades dos MMORPGs aqui com nós vai cara clica no inscrever aí véi não te custa nada e você vai ficar mais informado mas enfim antes que você vai embora você já ouviu falar do epitome um novo MMORPG que lembra que eu gostei muito o famoso metin 2 e que pelo visto vai ser lançado em 2025 rapaz eu fiz um vídeo só sobre esse jogo se te interessou então clica aí no vídeo da esquerda e se por acaso você quer jogar um MMORPG de anime tá cansado das opções que tem por aí então eu sugiro muito que você confira o xworld online é só assistir o vídeo da direita enfim a gente se fala no próximo vídeo desejo a todos vocês uma ótima semana e um grande abraço do seu amigo Def